Uma mesa, uma cadeira Um profeta, um pouco de azeite Um reino para ser reinado Quem será Que vai assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa Quando ele chamar Quem será Que vai assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa Pra curar Que vai assentar nessa cadeira Junto com todos na mesa Pra comemorar Ele não está sentado Em grandes palácios Ele está no anonimato Rasgando ursos Matando leões Ele vai impactar o mundo Ele é diferente Ele é de guerra Ele é resistente O seu nome vou anunciar Rei tem palácio Tem reinado Pra reinar Eu encontrei ele No campo apacentar Rei tem soldados Armaduras pra lutar Mas com uma pedra E uma funda Ele luta Pode ser você No anonimato Por todos esquecidos Mas por Deus vai ser lembrado Pode ser seu nome Que ele vai anunciar Do posto separado Do posto separado Escolhido pra reinar Eu o encontrei Estava lá no campo Entre as ovelhas Com a arpa Em suas mãos A me adorar Eu o encontrei O nome dele é Davi Pode ser seu nome Que ele vai anunciar Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome Que ele vai chamar aqui Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome Que ele vai chamar aqui Achei a Davi Achei a Davi Pode ser seu nome Que ele vai chamar aqui Achei a Davi, achei a Davi Pode ser seu nome que ele vai chamar aqui Vou chamar pra honrar, vou chamar pra cumprir Vou chamar pra realizar o que prometi Só vou sentar na mesa depois que eu te unir Senta aqui Davi, senta aqui Davi A mesa está posta, Samuel vai te unir Senta aqui Davi, senta aqui Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Meu Deus vai te usar, meu Deus vai te levantar Ele te encontrou Tua história Davi, o meu Deus mudou Senta aqui Davi, senta aqui Davi A mesa está posta, Samuel vai te unir Senta aqui Davi, senta aqui Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Senta aqui Davi, senta aqui Davi A mesa está posta, Samuel vai te unir Senta aqui Davi, senta aqui Davi O mundo está te vendo, a promessa vai cumprir Vai cumprir, vai cumprir Tua história Davi, o meu Deus mudou Pode se assentar nessa cadeira junto com todos na mesa Pra comemorar Pra comemorar